Aspas, eu não posso ver mais jovens assaltando-os e sendo violentados e assassinados pela polícia, às vezes porque roubou um celular. Fecha aspas. Essa frase do Lula, que está circulando muito, revela no fundo uma concepção de mundo e também uma concepção de segurança pública. É aquela concepção que se centra na velha ideia de luta de classes. Se os ricos têm dinheiro, os pobres não terão. E aí o que dizia Margaret Thatcher? O problema da visão socialista é justamente esse. Pressupor que a riqueza é um mal em si mesmo. Se bem que aqui no Brasil é mais discurso mesmo, porque quando o PT estava no poder, nunca os banqueiros e as empreiteiras lucraram tanto. Mas como discurso funciona. Só que esse modelo econômico, baseado especialmente na intervenção do Estado, acaba quebrando o país. Parece promissor por um tempo e daqui a pouco você vê que as bases econômicas estavam podres. E a outra visão é pressupor que pobre é criminoso. O que no fundo é até um preconceito. Claro, claro que populações mais pobres estão mais atinentes à criminalidade. O desequilíbrio social é uma preocupação que deve mover qualquer humanista. Mas a grandíssima maioria dos pobres são pessoas de bem. Não roubam, não matam. Está cheio de jovens aí com dificuldade, com carestia financeira na família. E nem por isso sai roubando o celular e matando as pessoas. E quando um líder político do país como que autoriza isso moralmente ou compreende ou justifica, bom, não tenho dúvida de que isso cria uma dinâmica, uma cultura de tolerância com os pequenos delitos que se transformam em grandes delitos. É aquela velha teoria da janela quebrada. Colocaram um carro abandonado lá no bairro rico de Nova York, né? Nada aconteceu por muitos dias. Aí o experimento social decidiu quebrar o vidro e o carro então passou a ser todo saqueado. Então, não foi devido à pobreza. Trata-se de algo que tem a ver com a psicologia humana e com as relações sociais. Um vidro quebrado transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse, de despreocupação. Faz quebrar, portanto, os códigos de convivência. Faz supor que a lei encontra-se ausente e que naquele lugar não existem normas ou regras. Um vidro quebrado induz ao vale tudo. E um celular roubado, trazendo para cá, como daquele jovem morto, Renan Silva Loureiro, por 20 anos, assassinado na frente da sua namorada por um falso entregador, do mesmíssimo modo, não pode jamais ser naturalizado. Manda uma mensagem agora pelo WhatsApp para receber aí todos os dias o comentário no teu telefone. Adiciona e manda uma mensagem. 51982526615. 51982526615. Me procura também pelas redes sociais pelo meu nome. Até amanhã e vamos com fé.